Que história é essa, Elinho, que o Flamengo quis te contratar, você não quis ir pro Flamengo? É verdade, eu tive, no início da época do Júnior, era o Carlinho, o treinador, aí ele me chamou até na Gávea pra conversar comigo, aí eu cheguei lá, só que eu falei pra ele, pô, não dá, eu sou Flamengo, eu sou Botafogo, não tem como, eu gosto do Botafogo, mas a gente dá uma grana e tal, eu falei, não, não quero. Você não aceitou o futuro nenhum? E no profissional também, o Jorge Elal ligou, antes de contratar o Renato, só que aí eu falei que não, que no Flamengo não dava pra jogar. É mesmo? Isso é tão raro no futebol hoje em dia, né? Não, hoje acho que não tem mais isso. Não existe mais não, né? E quase meu pai me matou, meu pai era flamenguista. Ah, o seu pai era Flamengo? É, meu pai era Flamengo, mas aí eu falei, não, não dá, não conseguia jogar no Flamengo. E eu li que tem uma história que você, o Fluminense, te ofereceu bem mais dinheiro do que o Botafogo, você também não quis ir pro Fluminense? Não, aí no Fluminense foi o seguinte, eu tava brigado com o Zagallo, né? Brigou com o Zagallo, Elin? Briguei, velho. E que história, já que você falou que brigou com o Zagallo, que história é essa que teu apelido era Elinho, maluco? Depois tu vai contar essa história aqui. Então, o que houve é o seguinte, o Zagallo, ele queria que eu jogasse igual o Marquinhos, jogava no Vasco, o Zinho. Aí eu falei pra ele que eu não ia jogar, porque eu não sabia jogar. Eu já tinha tentado e eu não sabia, minha característica era contrária. Ele, não, mas tenta. Eu falei, não, não vou tentar, não vou. E nisso aí eu briguei com ele, aí não queria mais jogar no Botafogo, foi até na época do Fluminense. Só que aí depois, teve uma reunião, aí foi o Antônio Rodrigo, que era diretor do Botafogo, queria que eu ficasse. Foi alemão, foi o meu procurador, que era botafoguense, né? Era mais botafoguense que o meu procurador, o Ed Santana, que acabou sendo vice-presidente do Botafogo. Eu cheguei na reunião, falei que não queria mais jogar com o Zagallo e tal, e na época o Fluminense queria me pagar, assim, tipo, mais 20 vezes mais, porque era muito dinheiro, né? Era muito dinheiro. 20 vezes mais, porque você ganhava no Botafogo? É. Aí eu falei, então vou, mas aí começou aquele cara, não, não vai, que lá, pô, aqui no Botafogo tinha política, né? De jogadores, era jogador de Zona Sul, outro jogador que morava em Marechal, outros jogadores. Aí me ofereceram menos de 10%, aí eu aceitei. Aceitei, mas falei pro Zagallo, ó, não vou ficar reserva, não. Ele falou, não, não, não vai, não, não vai, não. Tu vai ficar nesse jogo, enquanto o Atlético Mineiro, e depois tu joga. Só que aí no jogo, o Batista foi, me acertou no meio, eu tive que operar o joelho. Aí foi, nessa que eu briguei mais com o Zagallo, foi que eu tava com o joelho machucado, e o Botafogo tava começando a perder, aí eles queriam que eu voltasse. Aí eu fui treinar, fui treinar, no dia da recriação eu senti o joelho cair. Aí ele falou que eu tava de, ele e o doutor Lídio, que eu tava de, sabe? Que eu não tava querendo jogar, né? Aí eu entrei dentro da sala lá, querendo pegar o doutor Lídio de porrada. É o seguinte, vocês que assistiram o programa, gostaram? Então, toda terça-feira tem um programa novo. Samba que é gol, só samba e futebol, aquele alto astral, energia positiva que é tudo na vida, né, Linho? É verdade, é um programa que todo mundo gosta, né? Quem não gosta de samba, quem não gosta de futebol, né? É verdade, se inscreve aí no canal, manda pra família inteira, pros amigos, pros grupos do WhatsApp. É isso, você que gosta aí de samba, gosta de futebol, gosta de bom humor, gosta de energia positiva, se inscreva no canal Samba que é gol, dá o like aí no vídeo, ativa o sininho. Toda terça-feira tem um programa novo pra você assistir aí na sua casa. Valeu, Linho? Fala pra galera de se inscrever aí. Não deixe eles se inscrever que é muito bom o programa. Valeu!